Se é que Jesus está pegando os discípulos e levando-os na cidade deles, ensinando a eles como tem que fazer, o que é que Jesus está transmitindo para nós? Olha! O evangelho primeiro para os domésticos da fé. Primeiro a tua casa. Primeiro o seio da tua família. Primeiro a tua vizinhança. Primeiro a tua rua. Tem muita gente que entende errado aí, irmãos. Já estão querendo começar em cima, não tem que começar embaixo. Tem muita gente colocando a carroça na frente dos gatos. O camarada bem não aceitou Jesus. Aceita Jesus de manhã, não passa por nenhuma experiência, aponta o dedo na cara de alguém, lança uma mensagem profética, aí à noite o camarada já está com o lencinho nas costas. Uma geração fracassada que está se levantando aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL